Fala pessoal, hora do almoço hein, vamos almoçar, pra marmitinha aqui ó, lá dentro tava acho que 22,90 o buffet livre lá, podia comer lá também né, mas é, aqui fica mais tranquilo a comida é a mesma né gente, dá pra economizar, veio um picadinho de carne aí ó, arroz, feijão E com o dinheiro que dava pra, a, pra comer lá, tá bem quentinha, dá pra completar, uma marmita aí na frente né, que nesse aplicativo aqui no PX, a questão é você economizar na alimentação né, nos gastos Porque A despesa na estrada é por tua conta né, então você pega ó Quer um pedacinho? Hum, tá bom, tá bem quentinho Então o objetivo é economizar né Aqui Nessa região, norte do Paraná, você come até barato né, não é tão caro Uma marmita boa disso aqui, por 13,50 Tá bom E tá bem quentinha Então, essa região dá pra você gastar pouco Água, não tem tudo melhor que água né Aqui dá pra você, olha, falar bem a verdade, hoje eu gastei De manhã 8,40 Foi um misto quente E um E um café com leite Deu 8,40 Agora Mais 13,50 Se eu quero ver 8,40 com 13,50 Vai dar 18 19, 20, 21 21 22, né Então Por aí Então dá pra Aqui por aqui, a maioria dos postos Você não paga banho né Se o cara tomar banho Não sou caçambeiro Não falei, falei Casueira Então dá tranquilo aí, ó Você passar O dia com Com 50 reais E como vocês diram É uma marmita bem grande Eu não vou comer tudo dela Não agora E vem macarrão, arroz Tá gostoso A única coisa que você comer marmita Dendo caminhão Você não pode ter muito luxo, né Gente Isso aqui meio que Tipo Tipo bicho, né Não dá pra cortar Mas tá quentinha Tá saborosa E às vezes Só pra pagar mais Só pra sentar lá Na cadeira Não é besteira Tem que economizar Se não Não dá certo, né Daí você vai pagar Trabalhar pra pagar Pra comer Pegasse uma grande Eu peguei uma média A grande tava 15 Almoço e janta Tranquilo Agora tem umas regiões aí Que é mais caro Daí você já vai gastar mais Pega ali a Dutra Da Ianguera Bandeirantes Ali Só um pão de queijo Um café no grau Já é um vintão Se você for lá dentro Na parte dos turistas, né O pessoal zoa muito com o grau Que diz que Aquelas pessoas que trabalham lá São São as pessoas que compraram lá E não tinha dinheiro pra pagar Já ia ficar trabalhando lá Mas a boa parte Dos postos da grau Eles tem Lá atrás Nos fundos lá Um chiqueirinho Que é pros caminhoneiros Ele é mais barato, né Pra não se misturar muito Lá não é caro, não O que é caro é onde Para os ônibus ali Só vou comer, tá Tão servido Bora comer Tamo aí ainda Já tamo uns dias Na lida aí Com mais essa Essa pegada aí Na modalidade Do aplicativo BX O meu alvará Já ficou pronto Eu já tenho o alvará E já posso emitir Nossa fiscal, viu Fui na prefeitura Já tenho inscrição estadual Aí ficou bom demais Mas mistinho assim é bom, viu Aqui você come tranquilo Ninguém Ninguém fica bulindo com a gente Eu tô num bissalado, rapaz Eu pedi pra aquela moça lá Aquela viada lá Não colocou salada Na minha coisa Ela falou salada Eu quero Uma cenourinha Uma cebolinha Mas acho que Foi a outra viada lá Que fez E não colocou Essas brincadeiras Que a gente faz Sai do Volvo Esse câncer Não leva a sério não Tudo zoeiro Caminhão automático Caminhão de Com De câmbio Os caras zoam a gente, viu Trabalho com caminhão automático Eu prefiro uma marmitinha Simples assim, ó Bem quentinha De que pegar lá dentro E aí tem aquela montoeira De coisa lá Você sai de lá estufado E não aproveita a comida É muita coisa É muita coisa Não dá, né? Gravar e falar Comer Já foi um grãozinho No buraco errado Falei que não ia comer tudo Mas Já tá quase indo Metade O caminhão tá bom Não dá pra reclamar não Não vai comer Se inscreve aí Se inscreve aí no canal Dá uma força pro joinhão Só clicar ali embaixo Se inscrever E dá um joinha Pra ajudar aí E tem camiseta Do Jair na lojinha Lá, viu Tem uma loja virtual Aí, ó Abre a descrição E você vai direto Lá na loja E escolha as camisetas Lá Das AB Ignorante As camisetas Bem bacanas lá Tá bom? Deixa eu comer Tchau Tchau